Música Vem, querido, vamos lá para baixo, hein? Pode entrar. Vamos. Está com a palminha, tá? Bom dia. Bom dia. E você, a fofó. Como é que vai, John Ross? É. Eu não consegui descer para me despedir. É, eu sei. Suelen, sabe? Pensei que nós duas pudéssemos passar algum tempo juntas. Eu quero lhes pedir, por favor. Gostaria que ficasse em Southport até que os homens voltassem. Dona Ellie, eu sei o quanto a presença de John Ross aqui significa para o Chalk. Mas criá-lo longe de JR está sendo muito difícil. Eu sei disso. Mas não levando em conta o que sinta com JR, você é necessária aqui agora. Dona Ellie. E nós, como esta, nós devemos nos apoiar uns nos outros. Espero contar com você. Dona Ellie, eu não vou pensar a respeito. Está bem, Suelen. A família deve ficar unida quando há uma crise. Suelen, estávamos preocupados. Ele está muito querido. Isso lhe importa, Suelen. John. Onde estava a noite passada? Agora não importa mais. Mas é claro que ainda importa. Seu marido pode estar morrendo e você sai por aí para se divertir em algum lugar. A Suelen estava doente. Estava doente? Ou estava bêbada? E aí E aí É que seria, é que foi.